A resolução do Conselho Federal de Farmácia que prevê aos farmacêuticos o direito de prescrever medicamentos que não necessitem de receita médica foi publicada no Diário Oficial da União no mês de setembro. De acordo com a farmacêutica Catilsa de Nova Mutum, a resolução regularizará um ato que já é praticado entre os farmacêuticos. Essa resolução, a 585, na verdade ela está regulamentando uma atividade que já acontece na maioria das farmácias, principalmente aqui no interior, né? Devido a falta de médicos, a dificuldade das pessoas irem num postinho, enfrentarem uma fila, né? Então as pessoas já estão acostumadas a vir na farmácia e pedir orientação farmacêutica, né? Porém, ela é muito limitada. São apenas alguns medicamentos, que são os analgésicos e alguns fitoterápicos, que estão liberados agora para prescrição farmacêutica. O Conselho Federal de Medicina, em nota, afirmou que cabe apenas aos médicos o direito de prescrever remédios e que nenhuma outra categoria profissional brasileira tem essa previsão legal. Diante da polêmica, a farmacêutica defende sua categoria, ressaltando que durante o curso, assim como os médicos, eles também recebem estudos que os capacitam para tal ato. O farmacêutico, ele tem, estuda muito, muitas matérias, patologia, fisiologia, microbiologia, então conhece, tem uma área muito ampla. Então a gente está preparado para alguns medicamentos, algumas pequenas patologias. E claro, quando não tiver nosso alcance, a gente vai indicar um médico, um especialista, né? Na área. Agora, o Conselho Federal de Medicina e Farmácia se enfrentam, cada um defendendo o que acreditam ser seu por direito. O Grupo Arinos de Comunicação leva todos os dias até você. O melhor do jornalismo, seriedade e competência é a marca do Grupo Arinos de Comunicação. Entretenimento, alegria e diversão, você ouve na Rádio Arinos FM. 103,1. Variedade, alegria e diversão, com o melhor conteúdo da televisão brasileira, você assiste na Record Canal 9. E você ainda fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região, acessando www.grupuarinos.com.br. O maior portal da região, a verdade letra a letra. No jornal, rádio, TV e portal. Todos juntos, levando informação de qualidade. Até você.